Em Brasília também aconteceram várias manifestações do MST. Os trabalhadores rurais sem terra foram recebidos pelo ministro do desenvolvimento agrário, Pepe Vargas. Eles estavam acampados desde ontem na sede do ministério. Os manifestantes foram recebidos na sede do ministério do desenvolvimento agrário para uma reunião. Na pauta, o assentamento de 186 mil famílias em todo o Brasil. E investimentos urgentes em áreas já ocupadas por trabalhadores rurais da reforma agrária. A gente colocou as nossas demandas, colocou a nossa visão e o ministro vai construir agora internamente para dar a resposta do governo e do MDA na quinta-feira, na próxima reunião. Após o encontro, os militantes do MST cumpriram o prometido e desocuparam o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas para lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorridos há exatos 16 anos, os trabalhadores permaneceram acampados nos jardins da Esplanada dos Ministérios. Cruzes simbólicas foram confeccionadas. A cruz, ela não representa, assim como ela representa o sofrimento, a dificuldade, mas também essa esperança de mudança. Então, elas serão utilizadas no simbolismo das nossas mobilizações. E os militantes do MST também organizaram uma caminhada até o Congresso Nacional com a intenção de sensibilizar deputados e senadores. E outras manifestações já estão programadas para amanhã aqui em Brasília, nesta que é a Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária.